Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a Empire of Sin aqui no canal do Waka, mais que um prazer ter vocês comigo. Vamos continuar nossa campanha? Sim, galera, vamos continuar nossa campanha, tá bom? No último episódio nós derrotamos o Hipsync, né? Nós conquistamos todos os lugares dele, porque automaticamente isso acontece. Se você derrota um dos gangsters, líderes, um dos líderes de gangsters, você toma todos os territórios dele, tá? E derrotar, eu quero dizer, ou você tem que matar ele em combate, ou você tem que tomar a safe house dele, tá? Só pra deixar bem claro. E faz algum tempo, galera, na verdade faz muito tempo que eu gravei os últimos episódios, então eu vou ter que retomar as coisas aqui. Eu não me lembro exatamente qual era o plano, o que nós iremos fazer agora. Então vamos refazer os planos, tudo bem? Galera, eu quero comentar só uma coisa aqui, tá? Antes de começar a jogatina. Tem algumas pessoas, tá? Me criticando, porque eu falei que Empire of Sin é um bom jogo, e de acordo com essas pessoas, ele tá com críticas, ele tá com várias críticas na comunidade, no Steam e tudo mais, né? Primeira coisa é, vocês tem que entender o seguinte, nem perto, tá? Eu sou o dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade. Você tem que se induvidar das coisas que eu falo, assim como você tem que duvidar das coisas que qualquer um fala, tá bom? Outra coisa, eu odeio a minha opinião, certo? Na minha opinião, eu acho esse jogo muito bom. Ah, o Akamera tá cheio de bugs, a galera tá reclamando e tal, não sei o que. Cara, se ele tá cheio de bugs, se ele tá cheio de coisas que você pode fazer pra quebrar o jogo, não faça isso. Jogue o jogo como ele foi planejado, tá? Se você achar um bug sem querer, faz um load no save. Não quebra a sua jogatina, não quebra a sua experiência. Essa é a dica que eu dou, entendeu? A não ser que a sua experiência seja exatamente procurar bugs, assim como o Spiffing British, ou, enfim, pessoas que trabalham em cima de bugs de jogo, tá? Aí pra eles faz sentido achar bugs, porque é isso que eles fazem, né? Agora, se você quer jogar o jogo e experienciar o que a Romero e o que a Pradox pretende pra gente, o que você vai fazer? Se você achar um bug, você dá load no save, tá? Ou então, você não usa desses bugs. Ah, não, eu sei que tem um bug assim, assim, assim. Cara, não usa, tá? Não usa. Eu acho que isso faz uma enorme diferença pra quem tá jogando. As pessoas não entendem isso, tá? O jogo está, sim, com várias críticas, e de acordo com todo mundo que critica o jogo, não com todo mundo, mas com a maioria, pelo menos, das críticas que eu li sobre o jogo, é por causa desses bugs, tá? E é simplesmente você não usar esses bugs, enfim. A IA do jogo ainda não tá boa? Não tá. Não tá mesmo. Poderia ser melhor. Você vê que a IA, às vezes, faz algumas decisões bem ruins. Ela não faz exatamente decisões em conjunto. Enfim, tá? Eu só queria deixar esses abafos aí. Vamos pra jogatina, que é o porquê que vocês estão aqui, né? Galera, então vamos lá. Nossa missão, eu tenho que esperar o Rex Miller entrar em contato comigo, então isso aqui não me interessa muito, né? Vamos ver se tem alguma outra missão que a gente poderia fazer. Encontrar o CMA. Encontrar o CMA é possível, ele tá bem aqui, ó. Ah, o CMA é aquele cara que tá vendendo coisas, né? Cara, eu quero derrubar esses... Vamos viajar pra cá, tá? Eu quero matar aqueles... Eu quero derrotar aqueles... Aqueles... Holy crap, qual é o nome? Bandidos. Ah, bandidos. Meu Deus. Eu não consegui falar o nome, né? Eu ia falar que eu quase não consegui, mas na verdade eu não consegui. Deixa eu trazer meus caras pra cá, tá? E vamos pegar esses bandidos aqui. Por quê? Eu vou começar a limpar a Little Town, tá? Quanto mais você limpa a Little Town, mais alguns bônus vocês têm. Fora que onde tem esses caras, geralmente tem esses Big Stats e tudo mais. Sim, nós vamos lutar, meu querido. Eu cheguei aqui pra lutar, não vou nem... Não vou nem fazer... Questão de qualquer coisa diferente, tá? Então a gente tem um Alcapone aqui. Alcapone, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. E dá tiro no cara aí, tá bom? Beleza. Eu quero esses testes aqui, galera, tá vendo? É onde notoriedade, limpe a cidade, é nóis. Ganhei um isquizinho aqui ainda, ó. Nervor Tonic. Temporalmente reduz a quantidade de dano tomado em 50%. Bem interessante, né? Bem interessante. Vamos abrir isso aqui. Uau! 60% de proteção e uma bala que dá 15% de... Dá Inflict Bleed. Muito interessante, galera. Muito interessante. Definitivamente eu quero pegar isso aqui. E vamos, inclusive, já colocar essas coisas nos nossos personagens, né? Você, eu quero aquela... Aquela Armor. Beleza. E eu vou querer a bala especial. Se bem que essa aqui também não é ruim, né? Não, essa aqui é horrível, na verdade. Vamos pegar essa bala especial aí que dá... Que dá Bleed. Por que eu tô colocando nessa arma? Essa arma aqui eu dou 3 tiros por torno. Então a chance de eu dar Bleed com ela é grande, né? Geralmente ela mata o cara, mas tudo bem. Isso aqui dá o que mesmo? Aumenta o Health e tudo mais. Não. A gente vai manter aquilo. Ih, tem um Hellstone aqui ali. Tá tranquilo, né? O nosso amigo aqui, Ald Capone. Ele está mais do que bem aqui. Tá? Ele está mais do que bem. Beleza. Ok. Além disso... Deixa eu clicar aqui. Por que não pausou o jogo? Deixa eu clicar no Rugmiller. Eu quero... Rugmiller. Eu acho que isso aqui é melhor. Tá? Eu acho que isso aqui é melhor. Isso aqui dá 21 a 13 de dano. 21 a 33, perdão. Isso aqui dá 12. Definitivamente é melhor. Pega isso aí, por favor. Perfeito. Rugmiller. Feito. Além disso, eu quero você também. Deixa eu ver se você tem alguma arma. Não. Você não tem. Então você pega... Qualquer uma. Tanto faz. Pega os Mili Hammer aí só pra ter certeza. Perfeito. Vamos de novo. Vamos colocar um Mili Hammer também na Maria. Sei lá. De repente a gente precisa. Acho que é importante. Pega o pé de cabra aí. Tranquilo. Fechou. 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 Você poderia usar aquele tônico, né? De 50% a menos de dano. Que isso? Erva médica não rola muito. Tônico de dano, na verdade, deveria ser pra você. Pra você faz sentido. O que isso aqui tá dando? Salsa. Próximo movimento. 5 iniciativas. Isso aqui não interessa muito. Eu acho que vou ser uma boa pegar isso aqui. Porque esse cara aqui geralmente é o cara que eu uso com o homem de frente. Então acho que faz sentido. Beleza. Ok. Então derrotamos esse cara. Pegamos os itens ali. Galera, eu tô achando que eu vou dar continuidade nessa quest aqui, tá? Pode ser que dê ruim. Pode ser que dê ruim. Mas vamos dar. Vamos dar continuidade. Vamos falar com o cara aqui. Com o canadense. E aí, canadense. Com a boa. Tudo bem? Sim. Vamos conversar. O que que tem ele? Que tipo de snag? Pode pegar nos armadilhas. Tá disponível. Eu posso repagar, por favor. Não estou fazendo nada que perdi a Meg Dyer. Três. Mas ele tá querendo que eu vá atrás da Meg, né? Tá. Eu não quero... Eu acabei de me lembrar por que que eu não queria fazer essa missão. Eu não quero entrar em guerra com a Meg. Eu realmente não quero. Não acho que faz sentido. Não acho que é uma boa coisa. Não acho que é uma boa coisa. Eu poderia conquistar um lugar desses, mas eu não tenho grana suficiente pra comprar esse lugar. Então não faz sentido. Talvez eu consiga comprar esse lugar aqui, ó. Vamos andar. Vamos navegar pra cá. Vamos tentar comprar aquele lugar ali, galera. Vamos comprar esse lugar aqui, ó. Consegui mudar travel pra cá? Ah, interessante. Beleza. Vamos comprar esse lugar aqui. Vamos tentar comprar. Beleza. Definitivamente, speak easy. Sim? Speak easy. Confirmar. Esse aqui vai ser o Alpon Easy. Mas não é meu. Ela acha que não é meu. Fica tranquilo que não é meu. Alpon Easy. Vamos tentar evoluir isso aqui um pouquinho. Eu não tenho grana, né? Esse é o problema. Eu não tenho grana. A gente não vai tentar evoluir nada. Falta muito dinheiro aqui. Prosperidade aumentou. Beleza. Deixa eu pausar aqui. Galera, deixa... Tem uma coisa aqui que eu acabei esquecendo de fazer. Que foi alterar os tipos de coisas que nós estamos servindo aqui, tá? Vamos fazer isso right away. Aqui na produção. Era isso que eu queria. Eu quero... Eu não consigo produzir hack aqui. Oh, crap. Isso é ruim. Eu tenho que evoluir os lugares. E aqui o preferido é hack. Beleza. Eu tenho que... Eu tenho que evoluir a qualidade de produção desses dois lugares. Tá? Desses outros lugares também. Tem que guardar uma grana pra fazer isso aí. Tá? Então eu tenho que fazer, galera. Pra servir a bebida certa. Aqui... Vamos produzir suio mesmo. Aqui mesmo. Acho que tá ok. Eu tenho um monte desse negócio aqui produzido já. 202. Uau. Pode não ter alguma coisa. Nesse aqui eu só tenho... Eu tenho pouco. 24 guardados. 2 consumidos. Ok. Tranquilo. Então nós estamos servindo as bebidas corretas, né? Vamos atrás de mais... De mais ladrões, eu acho. Eu não quero vir pra essa região. Isso aqui tá em batalha, tá vendo? A chance de nós sermos envolvidos em uma... Em uma batalha ali é grande. Aqui tem... Uns ladrões aqui, tá vendo? Tá vendo? Então deixa eu fazer travel pra cá. Vamos pegar aquele ladrão ali. Pode ser que ele tenha algum stash pra gente. Então pode ser que seja interessante. Beleza. O ladrão tá aqui, né? Cadê ele? Cadê o cara? Deveria tá aqui? Ah, tá ali. Ali é o stash. Vamos mover pra cá. Tá bom? Vamos vir pra cá. Vamos fazer ambush naquele cara ali. Eu tenho alguns itens que eu poderia vender, né, galera? Tô esquecendo disso. E aí, amigão? Uau, boa. Seguinte. Deu ruim aí pra você, viu? Sorry. Deu ruim. Acabou já. Tem mais? Ah, fala sério. Tá zoando, pô. Para pra mim que você tá zoando. Tá zoando, tá zoando. Entendido. Entendido. Tô com vontade de passar tudo, porque eu acho que aqueles caras ali vão correr. Eu acho. Como que um soldado do Ripsinga ainda tá vivo? Não faz muito sentido. Né? São soldados do Ripsinga. Deixa eu ver se eles vão vir pra cima de mim. Oh, não. Eu vou ter que vir do outro lado, cara. Ripsinga e Tom Guard. É eles mesmo. E eles tão vindo pra cima. Oh, God. Eu vou ter que vir pra cima. Eu vou ter que... Oh. Cara, eu quero não ter que andar por ali. Será que tem como? Como eu fugi também por aqui. Tá vendo, galera? Eu não quero fugir. Acho que esse lugar aqui de fugir tá mais próximo, né? Vamos ver se a gente consegue fugir, né? Aí eu venho e pego esses testes aqui depois. Entendido. Bora, Maria Rodrigues. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, galera. Rapidinho. Ok, galera. Acho que eu vou conseguir sair do combate aqui. Não quero perder tempo com esse combate aqui. Muito inútil. Os caras estavam longe pra caralho. Eu escapei da... Ah, não! Putz. Agora eu não lembro onde era o negócio. Eu acho que era aqui, né, galera? Eu acho que era aqui. Vamos ir pra cá. Vai, viu? Com a gente... Vamos combater aqueles caras agora. Vai. Agora eu quero combater eles. Agora eu quero um combate verdade. Então vem cá, meu querido. Combate que você quer, né? Então vamos conversar nós dois aqui. Nós tudo aqui. Vamos conversar. Vamos conversar. Isso. Vamos conversar aqui. E aí? E aí? Ha-ha! Acharam que eu não ia vir, né? E aí, meus queridos? Vamos tomar uma rain of fire pra vocês aí. Parei dois. Aquele cara ali já morreu. Já morreu também. Tranquilo. Fechou. Agora é minha vez. Vez do Arcapone. Deve ter ido no 68. Mandei mal. Sua vez. Nossa, ele errou dois tiros. Vez da Maria. Entendido. Entendido. Eu diria que esse cara é um guarda morto. Tchau. Vez do Arcapone. Ok. Ok. E não esquece. Fechei. E agora vamos ali. Fazer o que eu tinha que fazer, né? Que era aqui. Vem pra cá. Quero abrir aquilo ali, né? Isso aqui, galera, ia demorar muito. Porque em turnos, em turnos. Até eu chegar, até eu fazer essa volta aqui, ia ser tipo infinito, tá? Por isso que eu não quis fazer. Vamos abrir. Uma shotgun interessante. E um revólver. Beleza. Pega tudo aí. Vamos ver se vale a pena colocar nos nossos carinhas. Você tem um revólver decente aqui também, né? Então você deixa assim. Você poderia mudar em você. E ela tá usando uma short shotgun. Tem alguma coisa melhor aqui? A resposta é sim. Essa short shotgun que nós acabamos de pegar. Essa short shotgun é um pouco melhor. Perfeito. E você tá usando uma pistolinha verde aqui também. Então, primeiro vamos trocar de você. Vou colocar essa pistolinha aqui. Why not? Certo? E agora de você. Nós vamos trocar também. Porque eu acho que tem coisa melhor. Na verdade, não, né? Ah, tem sim. Tem esse aqui. Pega um 38 aí. Combina com você até. Beleza. O que é isso? Run away from combat. Ah, se eu fugir, tira a moral dos caras. Isso não é legal, não. É uma coisa que eu não sabia. Beleza. Bom ficar sabendo. Aqui tem mais alguns ladrões. Tá vendo, galera? Vamos pra lá. Vamos pra lá, tá? Vamos cuidar de ladrões. Esse é o seu episódio conversando com ladrões, tá? Conversando com ladrões. É o seguinte. O cara só é um ladrão. Por que ele não poderia ser um gangster, né? E aí, meus queridos? Você tem um time? Vocês viram? Você tem meio que um time até você decidir atacar o cara ou não. Muito interessante. Tem um Oca Pony. Aqui ele não vai ter visão daquele cara. Ele tem, mas tem pouca. Bom. Vamos pra cá. Eu vou habilitar... Rain of Fire aqui. Seria ruim, né? Vamos derrubar esse cara mesmo. Beleza. Quem é você? Meu Deus. A guarda nada a ver lá do outro lado do universo. Outfit Guard. Beleza. Fica aí. E fica de Overwatch aí. Tá. Vamos pra cá, Maria. Por exemplo, tem um Hug, não tem? Cara, 74% de chance. Vamos trocar a arma, vai. Essa aqui não mata. Vamos. Taca. Olha o God, não consigo. Volta aí, ó. Pegar esses caras. Vamos pegar o barrinho aqui. Vamos abrir. Pegar um monte de equipamento. Vou vender. Uou! Uou! Uou, uou. O que é isso aqui? Machine Gun. 20x24 com ato de dano. 23x27 com crítico. 18% de chance de crítico. Tá? Bus Fire. Que é o Fire Mode. Range é médio. E vale 10 mil. Essa shotgun. E tem um revólver aqui. Um 38 também. Da hora. Tá? Quero. Vou querer sim. Beleza. Vamos lá. Meu amigo Alphonse. Você tá com a Sub Machine Gun, né? Você pode pegar essa Machine Gun? Eu não sei. Eu não sei até que ponto valeria a pena, na real. Eu não sei até que ponto valeria a pena. Isso aqui tá 18x30 de dano. 23x39 de dano crítico. Ok. Você tá com a Shotgun. E é exatamente isso que eu queria que você tivesse. Você tá com o Rifle. E você está com o Rifle. Tá. Esse cara que tá com o Rifle, né? Acho que vale a pena trocar a arma dele. Ele não usa a Machine Gun. Yeeey. Eu gosto. Ele não usa a Machine Gun. Tá bom. Vamos colocar em você. Vou colocar em você. Beleza. E agora. Nosso amigo aqui. Eu vou habilitar ele com a Sub Machine Gun. E arma de segunda mão. Fica aquilo ali mesmo, eu acho. Na verdade, isso deveria ter uma Shotgun. De arma de segunda mão. Mas por enquanto fica isso aí mesmo. Vem ter um revolvinho aqui. Bem mais bonito, né? Olha isso. 28 a 32 de dano. Uau. Muito forte esse revolver. Muito forte. Inclusive. Eu acho que ele deveria até estar com o Rogue Miller aqui. 23 a 26. Mas isso aqui é 28 a 32. É. Vamos com ele. Perfeito. E daí no nosso amigo aqui. A gente coloca o outro revolver. Blood Fury. É isso. Legal. Tranquilo. Fechou. Fizemos o que tinha que fazer. Tá? E agora. Ah. Por último. Mas não menos importante. Nesse episódio. Nós vamos vir pra cá. Ok? Ah. Uns caras se apaixonaram ali. Legal. Interessante. Tá aí uma coisa que eu não sabia que dava pra acontecer. Eu não consigo dar Travel Tool aqui. Por quê? Ah. Fala sério. Tá bom. Vamos pra cá. Vamos correr pra cá e vamos cuidar desses caras aqui. Tá? É isso que eu vou fazer. Enquanto isso. Tô esperando galera. Basicamente. Ter grana. Tá? Pra eu começar a comprar esses prédios. E meio que dominar toda essa região aqui. Tá? Meu objetivo. Inicial. É dominar essa região aqui. Ahn... Você quer conversar comigo? Tá bom. Depois eu vou aí. E aí a gente vai. Ele vai pagar 51 pra eu proteger ele. Ahn... Alka. O que você tá fazendo aqui? Tá doido? Vem pra cá. Derruba o cara ali. Por que raio de motivo você não pode atacar? Ahn... Então... Essa metralhadora eu preciso de dois de coisa pra atacar. Isso é ruim. Isso é ruim. Talvez eu já não queira mais que você segure essa metralhadora aí não. Talvez eu não queira mais que você segure essa coisa aí não. Beleza. Bom saber isso. Ainda tem mais caras? Ô Deus. O oficial de polícia lá do outro lado do universo? Tá zoando, pô. Tá zoando. Vamos de novo, né galera? Ok, galera. Derrubei os caras. E definitivamente eu não vou usar. Eu não quero usar. Tá? A Maria. A Maria não, perdão. O Alka Pony com aquela metralhadora não. É... Não gostei da arma. Não gostei. Tá? Simplesmente não faz sentido. Vamos pegar isso aqui. Ok? Novo talento. Beleza. Vamos ver o que ele pegou aqui. Poderia colocar você pra treinar em Machine Guns. Parece bom. Parece bom. Parece bom. Strike and Move também é bem interessante sempre. Né? Gosto das duas coisas na verdade. Machine Guns e Strike and Move. Vamos com Machine Guns, ó. Você é um cara que vai ficar mais para trás mesmo. Não vou ficar andando com você. Então tá de boa. Você aprende Machine Guns. Deveria ter sido Strike and Move. Mas, whatever. Agora já foi. Beleza. Vamos fechar isso aqui. E... Deixa eu pausar. Vamos aqui no nosso amigo. Em você mesmo, inclusive. Ok? Devolve isso aqui. Pega o riflezinho de novo. Você se dava melhor com o riflezinho. Tem uma outra Sub Machine Gun aqui, na verdade. Tá bom, então. É. Pega. Tem essa aqui também. Essa aqui, vai. Pega essa aqui. Beleza. Deixa. Hello there. Deixa essa aqui para o Mr. Al Capone. Cadê a Sub Machine Gun? Ok. Beleza. Ok. Além disso, eu acho que eu peguei um outro tipo de bala especial. Você tá usando balas comuns, né? É. Exatamente. Deixa eu trocar. Pera aí. What? Pera. Era a bala de revólver? Não. Não peguei. Ah, era a bala de revólver. Aqui, ó. Foi uma dessa. Ok. Pega essa que tá no storage. Isso aqui faz o que mesmo? 15% de Inflate Bleed. Perfeito. Ok. E, galera. É isso. Tá? Eu vou encerrar esse primeiro episódio. Primeiro episódio. Vou encerrar esse episódio por aqui. Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários pedindo por mais episódios. A série só vai continuar por conta de vocês. No final de contas, vocês estão me dando um respaldo bem legal. Todo mundo perguntando. Marca, pelo amor de Deus. Cadê a Empire of Sin? Bem legal isso. E no próximo episódio, nós vamos continuar com a saga limpando a Little Italy aqui. E eu também vou ter que vir fazer esse encontro aqui com o nosso amigo... Como é o nome dele? Esqueci. Mas, enfim. A gente tem que vir fazer um encontro com ele aqui. Tá bom? Espero que tenham gostado. Aquele abraço do Aka. Ah, galera. Importante. 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 Tá? Os episódios de Empire of Sin agora vai ser dia sim, dia não. Tá? Basicamente, hoje é uma exceção. Hoje é domingo. Mas o jogo... Os vídeos do jogo, ele vai sair segunda, quarta e sexta. Tá bom? Segunda, quarta e sexta. Três vezes por semana. Até a gente encerrar a campanha. Pode ser que eu encerre ela em live também. Então me siga lá na plataforma Rocha. Que faz sentido. Tá bom? Aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.